Glória a glória, glória a glória, todas as coisas, porque ele, para ele, para ele, são todas as coisas. Eu sou da paz, tô te verindo em mim, para a luz, eu sou da paz, eu sou da paz, aleluia, 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 aleluia. Dá sempre com a으면, como com as igrejas, do saber e do conhecer de Deus. Deus é Deus, não tem saudades, só Jesus e seus amigos. Deus é Deus, não tem saudades, só Deus é Deus, não tem saudades, só Jesus e seus amigos. Deus é Deus, não tem saudades, só Jesus e seus amigos. Deus é Deus, não tem saudades, só Jesus e seus amigos. Deus é Deus, não tem saudades, só Jesus e seus amigos. Deus é Deus, não tem saudades, só Jesus e seus amigos.